O Google Maps não faz o caminho certo nas ruas. Ele vai pegando atalhos nas ruas e não mostra as curvas. Então, a dúvida principal dela é sobre quando você está na rota, né? Você coloca o endereço, o seu carro começou aquele movimento, começou a viagem, vamos dizer assim, e aí ele vai mandando, vira à direita, depois de 30 metros, vira à esquerda, depois... E ele vai falando isso ao longo da viagem. Então, a dúvida dela é exatamente sobre isso. E ela está falando que o Google Maps dela não está mostrando, não está fazendo o caminho certo das ruas, ele vai pegando os atalhos e não mostra as curvas. O primeiro ponto, o primeiro ponto importante sobre o aplicativo Google Maps... Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, aplicativo Google Maps, aplicativo de mapa. Quando você abre ele aqui, ele mostra o local onde você está, né? Ou, se você estava mexendo, ele mostra algum endereço aqui. O que acontece? Quando você coloca um endereço para o Google Maps ir, quando você coloca lá, destino, eu quero que o Google me leve até tal lugar. Ele vai traçar uma rota. Essa rota, você pode ver antes de iniciar a viagem. Então, você consegue ver o caminho que ele mandou fazer antes de apertar para iniciar a viagem. Então, se ele mandou para uma rota, vamos dizer assim, estranha, Então, você já pode ver de antemão. Isso aí, gente, por exemplo, essa questão de rota, isso, para mim, é importante saber. Porque, às vezes, ele está mandando por um caminho que você não quer passar. Aqui, por exemplo, onde eu moro, eu moro em Arcos, né? Onde está essa bolinha azul. E eu ia muito para Belo Horizonte. Na verdade, eu ia de Belo Horizonte para Arcos, né? E você tem dois caminhos. Você pode seguir no sentido norte, pegar 262 e seguir para Belo Horizonte. Ou seguir pelo caminho de Divinópolis. Então, você tem duas rotas. E a diferença de quilometragem das duas é muito grande. Eu acho que deve dar uns 40 quilômetros a mais, passando aqui por cima, né? Pela 262. Então, saber a rota é muito importante. Quando você coloca o endereço de destino, ele aparece a rota. Olha só. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou pesquisar e vou colocar. Praça da Liberdade. Lá em Belo Horizonte, né? Então, Praça da Liberdade. Então, ele marcou aqui onde é a praça. Eu posso colocar aqui na parte de rotas, aqui embaixo. Então, é geralmente assim que a gente utiliza o Maps. A gente abre o Maps, escreve aqui em cima o endereço que a gente quer ir. E depois que a gente pesquisar sobre ele, a gente aperta aqui em rotas. E ele vai mostrar, ó. Você pode passar aqui por baixo, você pode passar aqui por cima. E ele vai mostrando, ó. Então, aqui por baixo, você vai gastar 3 horas e 22. Aqui por cima, 3 horas e 56. E a linha azul, né? A linha azul é o caminho principal, vamos dizer assim. É o caminho que ele escolheu primeiro. Geralmente, é o caminho mais rápido, né? Então, ele vai mostrar, ó. Esse caminho aqui, exatamente, ele tá gastando 3 horas. Esses 15 reais aqui é porque passa por alguns pedágios, né? E tem o caminho de cima, 4 horas e 15 sem pedágio. E aqui em cima, ó, tem outra ramificação. Então, aqui ele tá mostrando, basicamente, 3 caminhos. Um caminho mais rápido. Um caminho alternativo, que gasta um pouco mais, né, de tempo. E é um pouquinho mais barato. Passa só por um pedágio. Pedágio tá caro aqui em Minas, né? 7,60. Mas, aqui, chegando em Nova Serrana, tem um outro caminho. Um terceiro caminho que você faz sem pedágio. Aí, você dirige por 4 horas e 15. Ou seja, uma hora a mais aqui, né? Do que aqui embaixo. Enfim. Então, aqui ele mostra as rotas. Ah, eu quero ir em outra rota. Aí, você aperta em cima da rota que você quer. Então, esse item que ele tá mostrando, 3 horas e 56, ele define qual é a linha, essa linha que vem aqui embaixo, ó. Ele aponta pra linha, tá vendo, ó? Ele aponta pra linha. Se eu apertar aqui, agora, esta é a rota que eu vou fazer. Aqui, ó. Aí, essa aqui fica sendo a rota que eu vou fazer. Ela ficou em azul agora. E a de cima também. Se eu apertar na de cima, agora, ela está marcada. Então, antes de seguir viagem, né? Ó, Bruno, mas eu não tô viajando. Eu tô usando dentro da minha própria cidade. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, tá? Ele vai mostrar as rotas. Vai mostrar qual a rota que demora mais, a rota que demora menos. Agora, um ponto que pode estar acontecendo com a Solange, que ela falou que não faz o caminho certo nas ruas. Isso tem duas interpretações. Ela pode falar que não tá fazendo o caminho certo porque tá mandando virar em rua, em contramão. E aí, nesse sentido. Ou seja, não é o caminho certo. Então, ele... Às vezes, o mapa, né? Ele não acompanha a atualização da cidade. Ele demora um pouquinho a ver qual rua que agora era mão dupla, que virou mão única. A rua que podia virar, que não pode virar mais. Um sinal ali que apareceu em um lugar específico que não tinha. Então, a cidade vai mudando, né? As cidades vão mudando. E o mapa, ele demora um pouquinho pra atualizar. Pode ser que... Então, essa é uma interpretação. Não tá mandando, não tá fazendo o caminho certo nas ruas. Então, não tem muito o que fazer. Se o mapa mandou virar numa rua e é contramão, você segue reto pra virar na próxima rua. E aí, o mapa, ele vai recalcular. Agora, a segunda interpretação dessa parte da pergunta da Solange, é exatamente assim. O caminho certo, ou seja, o caminho que ela conhece sendo o melhor caminho. Aí já é outra história. O mapa, ele vai calcular aqui. Se você reparar, tem umas partes que elas estão amareladas aqui no trajeto. Quando está amarelado assim, é porque tem um alto fluxo de veículos. E quando ele tá... Essa linha tá em vermelho, é que tá muito, tem muito veículo. Ou seja, tem algum certo tipo de congestionamento. Quando você... Quando o mapa identifica, principalmente dentro de cidade, ele identificou que uma rua específica, uma avenida específica, tá com muita gente, ele te manda por caminhos alternativos. Pra você sair daquela... Como diz, né? No caso, sair daquela muvuca, daquele monte de... Daquela rota que tá congestionada, tá? Então, nesse caso, não tá fazendo o caminho certo das ruas, né? E ele até fala, ele vai pegando atalhos nas ruas. E é exatamente isso. Por que que o Google Maps pega atalho? Exatamente pra facilitar pra você. Às vezes, você vai fazer um caminho um pouquinho mais longo. Um, dois quilômetros mais longo. Só que dependendo da cidade, você chega meia hora, uma hora antes. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Principalmente quando eu morava em Belo Horizonte. Eu colocava a rota, ele me mandava uma rota totalmente diferente, só que mostrava lá, né? Meia hora antes, 40 minutos antes. Aí eu passava, ao invés das avenidas principais, eu passava por dentro dos bairros. Aí fica muito menos, aí gasta muito menos tempo, né? Então, pode ser isso que esteja acontecendo. Nesse caso, se for caminhos alternativos, aí você vai fazer isso aqui, que eu tô mostrando. Você vai olhar as rotas que ele tá mostrando, e a rota em azul, que tiver marcada com predominância azul, né? A rota que tiver colorida, vamos dizer assim. Se não for uma rota que você quer ir, por ser um caminho muito estranho, aí você aperta nas outras rotas. Apertou na outra rota, ele vai ficar marcada em... Essa, né? Outra rota vai ficar marcada em azul. Tá bom? E sobre o caso de mostrando as curvas, como que funciona, né? Eu vou iniciar aqui a viagem. Vou apertar aqui na rota de baixo, e vou apertar aqui pra iniciar a viagem. Quando você aperta pra iniciar, ele vai mostrar exatamente, ó. Eu estou saindo daqui. Então, depois eu tenho que virar à direita. Onde eu tenho que virar à direita? Ele mostra, ó. Aqui, nesse ponto, eu viro à direita. Então, quando eu pego o carro e saio, ele vai fazendo, ó. Eu vou aqui na curva, aí eu cheguei aqui nessa esquina, aí eu vou e viro à direita. Ele tá mostrando, né? Vire à direita. Pra você não errar nunca, você nem precisa ver, nem precisa escutar o mapa. Vire à direita e vire à esquerda. Se você deixar o mapa grande na sua frente, ele vai te mandando. É só acompanhar a linha azul. Simples assim. Quando ele estiver chegando, aí você tá chegando, você vai ver, né? Com o carrinho andando, chegando perto da esquina, e aí você já dá a seta e vira à direita. Virou à direita? Aí o mapa, ele vai se ajustar. Depois ele vai vir aqui na frente. Aqui na frente tem que virar à direita também. Aí depois virou à direita, chegou nessa avenida. E aí você segue a avenida e por aí vai. Aqui ele vai mandar, pega a rotatória aqui, né? Pra esquerda, ou trevo, né? O cruzamento aqui na esquerda. Enfim. Então, o mapa, ele vai avisando. Ele vai avisando, tá? Só que você tem que entrar nesse modo aqui de viagem. Tá bom? Como que entra no modo de viagem? É muito simples. Eu... Vamos lá, vamos voltar. Eu abro o Google Maps, pesquiso o destino que eu quero, por exemplo, Praça da Liberdade. E aperta aqui em rotas. Ele vai demonstrar uma rota, e aí eu preciso apertar nesse botão aqui, ó, iniciar. Aí sim, ele inicia no modo viagem, tá? No modo viagem. Aí você consegue chegar no seu destino. Aí o mapa vai se ajustando na medida que você vai virando e tudo mais, tá? E inclusive ele vai, aqui ó, evitando vias interditadas. Ou seja, ele acabou de identificar... Olha só, o mapa, ele acabou de mudar a rota sozinho. Ah, não. Esse ponto aqui, você tá com uma rota interditada. Então ele tá mandando um caminho alternativo. Ah, Bruno, mas eu não sei se ele mandou eu ir pra um lugar que eu não quero. Como que eu faço? Você vai afastando pra ver o caminho que ele mandou fazer, ó. Você afasta, e aí você consegue ver. Aqui nessa setinha, você consegue alinhar pelo norte, né? Então você afasta e consegue ver. Não, ele continua mandando por Divinópolis, que é o caminho que eu tô querendo ir. Não, então beleza. Aí eu aperto aqui em recentralizar, e aí eu volto ali pro modo viagem, tá? Aqui, o mapa, ele tá desse jeito. No modo visto por cima. No modo, vamos dizer assim, satélite, né? Eu posso apertar nessa setinha para ver o modo direção. Então é como se eu tivesse a vista do carro, ó. Eu aperto aqui, ele entra no modo vista do carro. Aperto aqui, ele entra no modo mapa, né? Vendo, vendo por cima. Então aqui ele muda também o modo de direção também, tá? Então é assim que você faz. vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso?